O primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, que foi o anfitrião de Pedro Passos Coelho, numa visita às obras da barragem da Faveta, em São Salvador do Mundo, naquele que foi o último dia da visita do primeiro-ministro português a Cabo Verde. Os dois governantes assistiram à sessão da apresentação do projeto, onde também se falou do andamento dos trabalhos. Pedro Passos Coelho aproveitou igualmente para esclarecer algumas dúvidas. Esta é mais uma obra financiada no âmbito da linha de crédito de 200 milhões de euros com Portugal. Um financiamento que permitirá ainda a construção de mais seis barragens, perfurações e bicos avançados em várias ilhas. A obra, iniciada em 2010, deverá estar concluída dentro de quatro meses. A barragem da Faveta terá uma capacidade de armazenamento de 670 mil metros cúbicos de água e regando cerca de 60 hectares de terreno. Os sistemas de adoção de água já instalados vão permitir também a transferência de água para as zonas alvas do município. Nós visitamos a barragem de Faveta, que já tem água, e que vai ter um impacto enorme porque vai permitir a irrigação amontante e ajusante da barragem de cerca de 60 hectares de terrenos. Milhares de pessoas, direta ou indiretamente, beneficiar-se-ão com a barragem da Faveta. Mas há mais seis barragens em construção e o Primeiro-Ministro de Portugal pôde avaliar muito positivamente o impacto dessas obras na melhoria da qualidade da vida das pessoas, mas, sobretudo, gerando empregos e garantindo o acesso a rendimentos às famílias caverdianas. Obrigado.